A Vanusa perdeu o filho Lucas em novembro de 2020, mas a tristeza por causa da morte deu lugar à alegria. A Vanusa seria a avó, mas desde que descobriu que a Raquel esperava um bebê do Lucas, ela sofre com as fofocas de que estaria dando amor a uma criança que não seria neta dela. E a Vanusa pediu o DNA e veio fazer para poder comprovar que a Raab é realmente sua neta e acabar de vez com essas fofocas, não é Vanusa? Essas fofocas estão te incomodando? E muito. Quem faz essas fofocas? Muitos, da própria família, ficam fazendo as fofocas. Falando que a gente está dengando uma pessoa que não sabe nem se é mesmo, que só se condene a irmão. E essa pessoa é da sua família? Isso. Mas essa pessoa tem algum motivo para fazer esse tipo de fofoca? Não, porque eu gosto de vigiar a minha vida mesmo. Não dá como vigiar só a dela, vigiar a minha. Você nunca teve motivo para desconfiar? Não, tanto é que antes dele morrer mesmo, meu cunhado já falava que ela estava grávida, três meses. Aí o Lucas falava, será a Tina? Eu falava, tá. Aí quando ele morreu, ela me falou. Ela nem queria me falar. E quando a sua netinha nasceu, parece com o Lucas? Isso. Principalmente a mão dela. Minha mãe disse que a mão dela é a mão dela, tudo grandona e os dedão. E você já tem um amor de vó por ela? Isso. Tem a convivência boa, você e a Raquel? Você consegue ver sua netinha tranquilamente? Graças a Deus. Até hoje ela nunca me proíbe, não. Se ela me proibir, eu choro. Agora me conta o seguinte, se por um acaso a Raab não for sua neta, se o DNA der negativo? Eu vou amar do mesmo jeito. Porque vai ser minha neta, eu vou largar de amar. Ah, que amor é esse? Acaba tão rápido assim. O amor de vó já tá? É, já tá ali. É igual pelo irmãozinho dela. Todo dia eu ligo pra ele, pra saber dele. A Raquel prefere não aparecer, mas ela garante que a Raab é sim filha do Lucas. Raquel, você tem certeza que a Raab é filha do Lucas? Sim. Tem mesmo. E a dona Vanusa como vó da Raab, como que ela é? É uma excelente vó, tem mais do que a minha mãe, na verdade. E se por um acaso der o exame de negativo? Só deu um acaso. Mas você vai deixar a dona Vanusa continuar vendo a Raab e tratando dela como neta? Como, sempre. Sendo ou não sendo, pode ver do mesmo jeito. Eu falo pra ela que ela pode ir lá em casa ver a mina todo dia. Ai, ai, ai. Luzia, conta pra Vanusa e para o público de casa se ela é ou não é a avó da Raab. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que existe uma probabilidade de aproximadamente 99,999% do suposto pai ausente Lucas Oliveira Souza ser considerado pai biológico da filha investigante Raab Pereira Abrauno. Você é a avó da Raab? Foi, a senhora não me engano. O vô dela mesmo falou essa noite, eu tenho certeza que ela é nossa. Ele também tá muito desapegado a ela. A Luzia vai te entregar o resultado desse exame, né, Luzia? É a prova científica disso, né? Justamente, se ela precisar pra algum processo, né, Luares, é só utilizar o exame. É o que a justiça pede. Já tem o nome dele na certidão ou não? Não. Não tem? Ele só com o nome dela. Então, com esse documento agora você consegue colocar o nome do seu filho na certidão e aí você pode provar agora, né, não só com amor, né, Luzia? Mas também com o exame que você é a avó da Raab. Um pedacinho dele, né, Lari? Um pedacinho dele. E a... Você quer mandar um recado pra alguém? Não. Olha pra essa câmera dois aqui, ó. Quem ficava conversando, fofocando, inventando desculpa ali? O que você fala pra essas pessoas agora? Aqui tá o DNA pra todo mundo. Agora calar a boca quem falar que ela não era neta minha. Agora tem uma prova científica. É, agora eu vou pôr na cara de muita gente que falava pra mim. Eu tava dengando uma pessoa que não era minha. Falava assim, ah, você tá ajudando uma pessoa que você nem sabe se é sua neta. Agora você tem uma prova. Vai continuar amando mais ainda essa criança. Com certeza. Ó, que bom, né? Valerosa, muito obrigado pela participação, que você dê muito amor pra essa criança e ela cresça num mundo bem melhor que esse que a gente tá vivendo e que a gente possa comemorar muito, dê muito amor pra ela. Tá bom? Luzia, muito obrigado aqui mais uma vez. Obrigada, Lari. Luzia, tá bom?